Fala galera, como é que vocês estão aí? Espero que tudo bem com vocês Bora que tá estreando um gameplay novo que eu tava muito afim de jogar, tá? Um jogo que fez parte demais, uma série que fez parte demais da minha infância Aí eu queria tá compartilhando com vocês agora o gameplay de Super Mario Bros. Wonder, né? Esse jogo que é um clássico da Nintendo Que o último Super Mario Bros. foi lançado em 2012, 2013, né? Com a versão do Luigi Então temos aí praticamente 10 anos que nós temos o New Super Mario Bros, né? Eu quero tá compartilhando com vocês esse gameplay aqui É um jogo que eu tava já esperando há bastante tempo E vamos tentar fazer a série desse jogo completo, beleza? Bora lá Dá uma nova partida aqui Aqui a gente pode jogar com todos os personagens, né? O legal é que, pelo que eu estava lendo, apenas os Yoshis e o Ledrão aqui Do Yoshi em diante Eles não tomam dano, mas também não transformam Não se transformam com os potenciadores, né? Então eles não tomam dano, mas também não conseguem se transformar Porém os outros todos aqui conseguem Então vamos começar aqui com o Mario Vamos ver como é que vai ficar o jogo A história começa quando os nossos heróis chegam ao Reino Flor Um lugar não muito distante do Reino Cogumelo Após serem convidados pelo Príncipe Florian Mario e seus amigos visitam o Reino pela primeira vez Vamos lá As plantas falantes Olha o Luigi, olha o Luigi Bora aí, Luigi Estou de amarelo, estou de azul Os visitantes estão chegando para a festa A Princesa Pitty Olha o Ledrão bocado ali A Princesa Para não sujar o sapato, está indo de Yoshi, né? Mas de boa Bora lá E no Flor A Flor fenomenal, né? A gente viu nos trailers É o Príncipe Florian Eita, bora lá Mostrando a flor fenomenal Surpresa, né? Bowser chegou Ninguém imaginava que seria... Pegou a flor fenomenal e se transformou no castelo Está se fundindo ao castelo É... Está transformando um navio gigante Usando a flor fenomenal Trilha sonora foda Nunca tinha visto uma trilha sonora assim na série Marvel Bem pesada, provavelmente Ixi Acho que transformou também todos os casinhos de final de fase Nosso castelinho de final de fase Show, mano Isso ficou puto, né, mano Ficou bravo Ficou bravo Aquele era o Rei Bowser? Como é possível? Ele roubou a nossa flor fenomenal E o Castelo Flor também Então ele roubou a flor e se fundiu ao castelo Não posso acreditar que o Bowser se fundiu ao nosso lindo castelo Que coisa horrível Se não fizermos nada, o Bowser vai semear o caos no reino Ah, o Mario é bruto, né, mano Olha o Mario se... Se dispondo a ajudar, né Todo mundo também Bora junto Se não suportar, gostaria de ser seu guia Só preciso... Bora As flores falando Isso é legal, né, cara Que o jogo não está apenas legendado, né Ele também está com a dublagem Em português Isso é muito massa Planalto dos Rochacamos Mapa Porra, o mapa parece grande, velho Vamos lá Bora Bem-vindo ao reino flor Dificuldade 1 Bora lá Bem-vindo ao reino flor Oh, yeah Deve ser bem uma introdução ao jogo mesmo Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá Haha Sgumba tudo Dormindo Que diazinho Um ventinho Bom No Não 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 Bumbas Que dia lindo Bumbas bodando Elefante 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 pode abaixar, pular Dar uma trombada na turma Moedas flor, parece Ele pode encher também a tromba d'água Jogar água também nos bichos Semear Ele pode também guardar uma 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 habilidade, né? Igual antigamente O cenário está muito bonito, muito bem desenhado O áudio está top Pra cacete E essa é uma preocupação de como que a Nintendo Ia inovar um jogo que já era muito bom, cara Parece ser A primeira vista O jogo está muito legal Áudio legal, muito bem polido Com o Hardor que realmente é bem Teoricamente é bem Ultrapassado, né? Passa aqui com o Com o Mar Ele dá uma entalada no No tubo ali Mais águas, mais águas Agora Pelo que eu estava lendo Existe uma flor fenomenal por No caso, por fase, né? Vamos ver Ela transforma totalmente o ambiente O maluco O que será isso? Vou pegar aqui Semente fenomenal Fenomenal Aí transforma o castelo Novamente Eu ganhei a segunda semente fenomenal Do coleguinha Viva, sementes fenomenais Serão muito úteis na nossa aventura Vamos tentar conseguir mais Beleza O musical das plantas piranha Dificuldade 1 também Tem duas sementes fenomenais na fase Musical das plantas piranha Temos um ambiente de fundo Um cenário de fundo lá com certeza Jogável também Que massa as animações O pulando é muito massa Eita, tá que cai a moeda É, da última vez A gente viu lá Que esses caninhos aqui Aí, ó Esse mesmo vermelho Foi lá pro outro lado Vou pegar outra não Que eu já tenho Ah, vou pegar assim Que eu já tenho Essa fase que parece que é toda de fogo Excelente Oxê Tá bem que eu peguei outra, né, mano Tá aí fazendo a cagar Tem sim florzinha Tem, amigo Pode, pode também É, certo mesmo Que flor bonita Vamos ver o que a fase transforma agora É, cara, é, chuva Lim� Ai? Feliz Ai,� Pode, 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 pode Ei É, cara, es... Vou pegar todos. Caramba! Peguei a semente fenomenal, cara. Boa! Boa! Maravilhoso! Estou bem atrapalhado. Bem animado, né? Bem animado, né? Não tem nada aqui. Boa! Beleza, amiguito. Valeu pela semente. Desconcluído. Valeu! Boa! 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 Muito bom! Gostei do barulhinho! É, na última fase os tubos vermelhos que a gente conseguiu acessar, vamos conseguir! Valeu! Valeu esquilo! Caramba! Não sei se isso aqui consegue, a gente consegue acessar também! Não! 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 O que é isso, Kasp? Vamos ver o que ela faz, está soltando estrelas. O que é isso, Kasp? O que é isso, Kasp? O que é isso? 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 sementes fenomenais. Agora ele está tão poderoso que ninguém conseguirá detrimento. As sementes fenomenais servem para destrancar os castelos. Essas situações estão ficando cada vez pior. E vejo a planta enroscada em volta daquela casa ali. Bora. Já sei. Vamos tentar usar as sementes fenomenais. Aposto que isso resolverá a situação. Essas sementes são muito poderosas. Vamos lá. Vamos usar a semente. Tinha seis, né? Beleza. Liberou a casinha. Casa da insígnia do Planalto Rochacanos. Olá, tudo bem por aqui? Eu tive tanto medo que achei que eu iria murchar. Mesmo assim, proteger essas insígnias preciosas. Ah, sim. As insígnias. Elas têm vários efeitos diferentes. Esse é outro poder diferente que veio nesse Mario. Elas são muito apreciadas por todos que viajam pelo Reino Flor. Lucifloria, você me permite? Essa ousadia gostaria que aceitasse esse presente de minha parte. Uma figura tão nobre quanto você saberá como usá-la. A insígna. Ah, fica no chapéu. Ah, obrigado. Eu sempre quis ser um. Agora eu posso usar o poder dessa insígna para ajudar todo mundo. E aí? Eu sou muito contente que meu... É um poplin, né? Esses bichos poplins. Eu sou muito contente que meu presente foi de seu agrado. Alteza. Alegria floresceu em meu coração. Eu tenho certeza de que essas insígnias facilitarão sua jornada. Valeu, poplin. Bye, bye. Bye, bye. Uma flor falante. A área de treino. No ar, aperte R ou agite o controle para abrir o seu chapéu e descer flutuando. Lentamente. A planta é engraçada demais. Alguém pode me explicar o que é. Até mais. Aperte R quando estiver no ar. Não, quem pode me explicar o que é. Até mais. Essa planta é engraçada. As frases. Ah, olha só este lugar. Tantas coisas para ver, mas... Ah, não. Outra planta é enroscada. Precisamos de mais sementes fenomenais. Precisamos de dez. Mais quatro. Então, para onde devemos ir primeiro? Para consultarmos o mapa, basta apertar L. Tá. Vamos ver o mapa completo aqui. Ah, tá. Aqui é para me... Cuidado, atravessidos... Atouropelos. Atravessidos atouropelos. Vamos lá. Ficuldade 1 ainda. Posso escolher esse signo aqui na tela de carregamento. Parece, né? Olha os atouropelos aí. Olha, ele morre, né? Ele falece. É, mas ele não podia. Ah, velho. Ele não podia ter falecido. Não, mano. Aí ferrou a bicicleta. Ele podia ter destruído... Perdi uma moedona. Ah, velho. É uma moedinha só. Caramba! Ignorância, amigo. Ah, velho. Isso aqui não vai, não. Parece que ele ia descer. Não, não acontece nada, Betal. Caramba, olha isso, mano Ah, não, aí não A cauda da... Não, não, não Não, não, não Não, não A flotava a mocada lá Vixe, velho Olha o monte Ah, faleceu Só pra mostrar que ele acaba com o negócio Só pra mostrar se ele bater na caixa Ah, touropelos Caramba, destruiu até o final da face Ah, eu acho fenomenal A semente Doideira, né Que doideira, né Volta que acho que deixei muita coisa pra trás Olha, olha, faz Vou pegar aqui lá, velho Boa Boa Bicho Catorinho, torinho Caramba Caramba E a terceira Acho que eu vou ter que voltar só pra pegar a semente Ah, eu vou ter que voltar só pra pegar a semente Ah, eu vou ter que voltar só pra pegar a semente Ah, eu vou ter que voltar só pra pegar a exhale Boa 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 show de bola com a bola mostrou de bola a dificuldade 2 Boa agora não ir para a bola Mano, olha essas coisas mais engraçadas Toing! 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 Opa! Uma surpresa aqui mano E aí? 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 Ah mano, tudo passa por cima Não sabia E aí? 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 Ah, mano! Na teoria! Você chegou aqui em cima! Boa! Oxe, olha a flor fenomenal! Boa! 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 Trava aí, papótamo! Fantástico! Semente fenomenal! Boa! 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 Leader Steveyes Boa! Rainha! Boa! 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 Parece que conseguimos um bom número de sementes fenomenais, com certeza elas serão úteis. Eu não sei até onde aquela planta se enranhou, mas eu não vou fazer isso agora. Frutuidade 2, vamos lá. O mundo é o ringue dos copas patinadoras. Vamos lá. Bora lá, vamos! Corre mesmo, amiguinho! Um bônus aí. Trouxe mais 4. Entendi. Excepcional! 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 O que é isso? Ó tá, as moedinhas. Só isso, mocato. Tá, aqui onde eu vim Boa Cara, mas eu acho que não queria trocar aqui lá não Gudei mole Trovar coisa ali em cima, hein amigo Ah, tinha um bloquinho Tinha uma flor falando, te dormindo Boa 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 Hum... Tá. Valeu A moedona esconde Ele tentou alguma coisa Tem que achar a flor Deve estar naquele ganchinho lá atrás Tava aí A moeda flor Bora pegar Bora pegar outro E aí E aí E aí E aí Começa, vamos aí. Como é que é isso? Ah, agora você tem que subir. Pegue a semente, semente, semente. Pegue a semente. Bora agora. Boa, quase completo. Semente fenomenal. O mundo é o rindo dos copas patinadores. Copas patinadores. Virou uma... Só essa aqui agora. Desafio Insignia de Para-chapéu. Vamos lá. Desafio de Insignia. Quero zoom a dia tudo, velho. Vamos lá para cima. Vamos lá de cima. Beleza. Vamos lá de cima. Pega aquela madona Tem que ser nova que ele estiver voltando Porque senão ele fica correndo igual a esteira Boa Aí ó Ah, ele perde Aí ó Boa Elevador, vem elevador Consegui todas, legal Acho que agora é o castelo Se não me engano Acho que é o castelo, vamos lá ver Bye bye Completei aqui esse pedaço Moedinha flor Loja do poplin, jogar com alguém é isso mesmo Olha o castelo, é amigo Tem 17 sementes, vamos destruir essa planta piranha Cuidado 1 Corrida Wiggler, corre pelas colinas Segura Y e mova-se mais para correr Alcança a meta antes do Wiggler, corredor Bora lá Wiggler Bora Wiggler Corrida Wiggler, corre lá Wiggler, correla 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 Wiggler, Boa! 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 Aí sim, Wiggler! Você conseguiu uma semente fenomenal! Valeu! Não era o castelo não, achei que era o castelo. Conseguimos! Vencemos a corrida Wiggler, uma das famosas atrações do Reino Flor. Wiggler foi muito gentil e nos deu uma super cogumelo inicial para comemorar nossa vitória. Ótimo ensignal, ativa os efeitos de um super cogumelo no início de uma fase. Beleza! Vamos usar ela agora? Ah não, agora não. Tá. Começa uma fase com um super cogumelo. Ali sim é o castelo. Ah não, conseguiram até tomar o palácio daqui. Existe um tesouro especial que fica guardado lá, chamado semente magna. Precisamos fazer alguma coisa antes que a semente seja usada para o mapa. Vamos ver aqui. Cara, o mapa... Isso é só o mapa 1? Parece que sim cara, é grande os mundos. Desafio em signos. Desafio em signos. Solta em escala parede. Solta em escala parede. Não tem a ser signo não. Ah tá acho. Mudou automaticamente, beleza. Solta em escala parede. Solta em escala parede. Solta em escala parede, aperte B. Pode soltar uma vez. Ah, beleza. Ah tá, uma vez ele pulou Tá, é realmente Peguei Boa Ah beleza, tem que dar um salto, pular e voltar Boa Saltinho no final pra dar aquela roubadinha no salto Signet, saúde, essa é boa também É porque vai ter fase que você não vai precisar do chapéu Que demais, ainda ganhamos de presente a insignia que usamos Beleza, quer experimentar essa insignia? Bora Isso aqui vai pra onde? Olha Cara, olha o tamanho das fases Caramba Festival de inimigos Rebuliça em Rocha Canas Cuidado 2 É muito grande o mapa Isso aqui É muito legal É muito legal ? Um, o que é que vai fazer? É muito legal É muito legal Para eu ver o que vai selar Espanso Aable E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara ele tira da boca E aí 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 metabolismo E aí E aí E aí E aí Caramba! Putz grilha, a primeira! E aquilo ali? Pega aquilo! E isso, mano, ele tá lá! Excelente! Um desses caminhos entram! Gostei do barulhinho! Gostei do barulhinho! Não temos nada! Ficamos móveis! Vamos lá! 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 Ahahah! Eu já peguei! Cheio das criaturinhas. Aqui, ó. Beleza. Sabia ela. Eu pensei que ele ia continuar andando, velho. Pensei que ia dar, mano. Pensei que... Oh, gente. Alvissawi! Alvissawi! O que são essas coisas? O que são essas coisas? O que são essas coisas? Eles estão bugando. Continui assim! Alvissawi! Vamos lá! É danada moscada aí! Alvissawi! 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 Será que foi isso? Alvissawi! 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 Isso aí, isso já tá bom. O cara? Já de um, hein? Eu vou ganhar o segundo. Boa! Pessoal, deixa eu ir até ele. Agora um castelo. Guardoso. Palácio do Planalto Rocha Canos. Vamos lá. Eita! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, elefantinho! Vamos lá. 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 Beleza! Ficou fenomenal! Boa! 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 Semente fenomenal! Boa! Pegou todas! Olha que doida cara! Eliminação e os gravos! Muito foda! Agora o chefe! Papa Junior! O que vocês acham que pode me deter? Até parece! Agora que a brincadeira vai começar! Este palhaço está carregado de poder fenomenal do papai! A menor chance de vocês me derrotarem! Mas vai ser divertido vocês tentarem! Bora! 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 Ah! Deu uma bugada! Morfou! O bicho morfou mesmo! Ah! Deu uma bugada! Morfou! O bicho morfou mesmo! O bicho morfou mesmo! Pronto. Isso vai ser um pouco poderoso! ãb! O bicho morfou mesmo! O bicho morfou mesmo! O bicho morfou! Pronto! O bicho morfou mesmo! E sabe? Cadê-se foi? Tá vazado né amiguinho? Semente Magna? Semente Magna? Magna? Semente Magna obtida Palácio do Planalto Rocha Canos Entregamos o primeiro palácio Aí sim E assim Magna e seus amigos conseguem retomar o palácio A semente Magna em Mons Ele parta em direção a Bounce Se transformando em um castelo Será que conseguirão deter os planos maléficos de Bounce? Vamos ver Vamos seguir os vídeos Agora acabamos o mundo 1 O arquipélago florido está logo ali É um lugar lindo Que marca o coração do René Flor Agora vamos tentar alcançar o Bounce Bora Ah que belo florido Tenho certeza que o Bowser está por aqui Uau O que é isso? É ele mano Nossa ele está gigante O que é isso? As nuvens plantas piranhas Não deixarão os entorneticos aproximarem de novo Isso significa que eu posso focar minhas forças Em conseguir todo o poder fenomenal Assim que eu tiver o poder suficiente Colocarei em prática o meu plano fenomenal E o mundo será todo meu Bora A situação está cada vez pior Precisamos fazer algo para detê-lo Olha o que é isso Usou a semente magna Ah tirou uma das nuvens Ah a semente magna é forte Cadê a nuvem planta piranhas? O que vocês fizeram? Tiramos uma nuvem planta Uau Aquilo foi o poder de uma única semente magna Ah já sei essa solução Eu pedi tanto para você Pode nos ajudar a encontrar mais sementes magna A semente magna é um dos nossos tesouros mais preciosos E acho que com ela podemos salvar o reino flor As seguintes magna As sementes magna vão eliminar as nuvens plantas piranhas Que estão rodopiando em volta do Bowser Se nos livrarmos dela Vamos conseguir chegar até o Bowser Muito obrigado Bem, então vamos até a cordilheira Pompom Então a semente magna é no palácio Vamos até mais alto Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse A gente encerra a primeira parte do A gente encerra a primeira parte aqui do Do vídeo Do Mario Super Mario Bros. Wonder O jogo excelente Vocês viram a qualidade que está Que está o game O áudio O polimento do jogo está excepcional Finalizamos aqui o Mundo 1 Planalto Rocha Canos E agora vamos para a cordilheira Pompom Então O vídeo de hoje foi esse Agradeço por terem visto até aqui Peço para Para curtir o meu vídeo Deixem Deixem seus comentários aí O que vocês estão achando do jogo E Fiquem até a próxima Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau